Vamos de novo, Bocalom meu prefeito, o trabalho bem feito, tem que continuar Vamos com fé, com amor e união, somos o 22, junto com o capitão Tamo junto Bocalom! Bocalom, 22, 22 Bocalom! Bocalom, 22, 22 Bocalom! Vamos de novo, Bocalom meu prefeito, o trabalho bem feito, tem que continuar Vamos com fé, com amor e união, somos o 22, junto com o capitão Hoje o povo tá feliz, pode acreditar, então deixa acontecer, deixa o coração mandar Vamos de novo, Bocalom meu prefeito, o trabalho bem feito, tem que continuar Vamos com fé, com amor e união, somos o 22, junto com o capitão Tamo junto Bocalom! Bocalom, 22, 22 Bocalom! Bocalom, 22, 22 Bocalom!